Júnior trabalha pesado o ano todo, mas em julho a cabeça só fica em um lugar que não é na empresa. Tô falando do Araguaia. Pra nós que vivemos nesse dia a dia estressante aí, chega essa época, é uma maravilha tirar a cabeça de todos os problemas. Deixar, como se diz, leve e solto. Júnior, sem dúvida, é o mês mais esperado por ele e por toda a família. Os preparativos pra montar o acampamento começam até dois, três meses antes da viagem. Essa traia aí a gente vai arrumando durante uns dois meses, né? E na verdade o acampamento ele é planejado após a baixa das águas do Araguaia. A gente começa a planejar o acampamento, seria mais ou menos dois a três meses atrás, a gente já começa a pensar como vai ser feito, aonde vai ser o local. E aqui, olha só, tá só uma parte do que vai pra essa viagem, falta ainda muita coisa. Agora, Júnior, me conta, o que não pode faltar no Araguaia, o que não pode faltar aí nesse bagageiro? Bem, aqui nós estamos levando o básico, né? As barracas, as caixas, material de pesca, mas na realidade aqui vai no carro isso. Mas tem um caminhão que a gente põe toda a traia da moçada, todo mundo que for, as compras, as bebidas, toda a situação de supermercado a gente já leva pronto daqui pra lá. Então fica tudo muito organizado e essa van, esse carro, no caso, às vezes vai caminhão, às vezes vai uma van, a gente contrata, deixa todo mundo organizado, cada um traz a sua traia, deixa dentro dela, vai lá e descarrega. Todo mundo já fica na guarda lá. Agora, tem uma coisa que não pode faltar de jeito nenhum, sabe qual é? Repelente e protetor solar. Acertou! Os mosquitos não dão trevo? Não, não. Mas assim, eu acho que os novatos é que sofrem mais, né? A gente que já tá com couro grosso, já não sofre mais tanto. Vai preparado? Já vai preparado. O acampamento existe há 10 anos e reúne parentes e amigos. A pescaria durante o dia, a rede às margens do rio, o pôr do sol deslumbrante, a fogueira e o violão à luz do luar, nada disso tem preço. O Pedro e a Sara fazem parte de um grupo de mais de 20 pessoas que também ficam ali, ó, na contagem regressiva pra ir pro Araguai. É isso mesmo, né, Pedro? Conta os minutos ali. Faz uma semana que eu já tô arrumando as coisas e falta ainda 15 dias pra gente ir. Só que o passeio deles é um pouco diferente. Eles descem o rio ali de caiaque, agora uma canoa especial, né? Isso, são canoas canadenses que a gente passou a ter mais conforto um pouco, porque caiaque a gente foi crescendo, foi passando e foi ficando mais difícil. E o nosso preparo foi um pouco menos, né? Então a gente passou por umas canoas melhores, que é canoas canadenses, a remo. Como que é esse trajeto? São quantos dias? Como que funciona? Vocês param ali pra descansar? Como que funciona? São 110 quilômetros, né, marcado em GPS nas canoas. E a gente hoje fez uma logística pra não pesar, como tá indo mulheres, crianças. A gente rema um dia inteiro, faz um pouso, fica no outro dia pescando, fazendo churrasco, curtindo o rio, Araguai em si. E a gente volta a descer no outro dia. Então é dia sim, dia não que a gente faz o passeio. Dá três dias no total? Três dias no total. Agora, a Sara é uma das poucas mulheres aí do grupo. No começo não tinha nenhuma, agora já são três, Sara. Em média por ano vai umas três, vai revezando. Tem um grupo de cinco, seis mulheres, mas como não consegue todo ano, vai umas três por ano. E o que te motivou a descer o rio com os meninos também? Ah, eu sempre amei o Araguaia, né? Cresci lá, sempre amei. Sempre foi um passeio que eu quis fazer, conhecer outros lugares, que eu sempre conheci só em Bandeirantes. Então eu sempre quis conhecer outros lugares e do jeito que eles falavam, do jeito que todo mundo que vai nesse passeio fala, dá vontade de ir mesmo. Os amigos se unem há 12 anos para fazer o trajeto entre as cidades de Cocalinho e Bandeirante. São apenas alguns dias de viagem, ou de refúgio se preferir, mas que ficam guardados na memória de quem ama o Araguaia. Lá realmente é uma paz, porque a gente desliga do mundo, desliga dos problemas, poder ficar uma semana lá, curtindo a natureza, as amizades, é maravilhoso. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho